O Taekwondo é uma modalidade esportiva dividida em partes. Movimentos básicos, formas, luta ou combate, destruição ou quebramentos, defesas e torções. 35 atletas piauienses participarão do Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Eles vão competir entre si na capital pernambucana Recife. A ansiedade e a expectativa para o torneio é grande. A gente está sendo muito puxada, a gente se dedica muito, a gente está muito nervoso para o Campeonato Nacional, mas vamos treinar bastante por isso. O preparo já está vindo, já vem sendo feito há alguns meses já, em ritmo bem acelerado, bem pesado mesmo, porque a final é nível nacional, então a gente está com boa expectativa e está bem puxado o treino aqui. O professor não dá bobeira não. Há mais de 10 anos que o Piauí não leva um número tão grande de competidores. Antes da competição brasileira, cerca de 60 atletas participarão do primeiro Campeonato Teresina da Modalidade, promovida pela Associação Eric Melo de Taekwondo. A expectativa para esse campeonato não é apenas essa quantidade boa de medalha, mas sim o preparo psicológico e técnico, fazer aquelas últimas correções para o Campeonato Brasileiro. Esse campeonato que vai acontecer agora, domingo, é o Campeonato Teresinense, ele vai estar contando com 5 equipes da cidade e essas equipes vão estar se nivelando, focando justamente no Campeonato Brasileiro.